Meus viés ouvi Eu tô com um quiz que eu nem sei o que é mais vídeo Eles se chamam de Escovinhas, mas nunca entendem o porquê Devem lembrar de quando a ler tem sobre o sistema de monitoramento de crime sporelliano instalado na cidade Bom, não está funcionando Sabem porquê? Porque alguém caiu na real e percebeu que é uma violação dos direitos civis? Não, porque aqueles burocratas incompetentes fizeram uma rede mais instável que bêbado tentando andar em linha reta Então o dinheiro dos impostos foi pro lixo e não podemos fazer nada É o mais perto que se chega de um final feliz no mundo Yuri, eu tô num canteiro de obras do FIS que parece que não tá rolando obra nenhuma por aqui E o que tá rolando? É o que eu vou descobrir Hum, recebi uma mensagem do doutor Parece que ele anexou uma sugestão de dispositivo Nossa, ele nunca para de inventar Ah, tá Tem as de impacto Tá, e tem umas coisas que são novas aí Ah, tá Uau Acho que isso pode dar certo Legal O doutor ficaria orgulhoso Opa, o que que é isso? Tô afim de dar porrada Eles vão esquecer Eu acho Eu acho Você não devia ter saído da cama Ele é esse Agora eu já saí do sofá Que fraco Uau Uau Nossa, como ele tem medo Vou te ensinar a respeitar o sono O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tô afim de dar porrada Spiderman A gente prendeu quatro traficantes de armas Num raio de três quarteirões do canteiro Tráfico de armas Vou ver se consigo reduzir o fornecimento Um, 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 um Um, 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 um mais uma vez eu tô falando como se tivesse jogando tipo assim na minha hora e como vocês sabem né pega ele que o chefe que é a cabeça do spider-man é não tá vindo mais a gente prendeu quatro traficantes de armas num raio de três quarteirões do canteiro tráfico de armas vou ver se consigo reduzir o fornecimento e e Acaba correndo! Vai lá ali na maldita! É isso aí! Isso aí! Acertei! Isso aí! Você vai ser um péssimo, cara! Você se cai! Chegou! Chegue! Chegou! Vou fazer isso! Chegou! 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 Derrumbe! Ainda está vendo! Cuidado, cumprana! F***! Pode ser ele descido. Agora ele morreu. Morreu, morreu. Morreu forte. Drogs, acho que chamaram os amigos. Masa... Ele é um casal. 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 Ele é um casal, meu. É muito louco! Ele até estava mexendo. Ele é um casal. Ele é um casal. QuantoIFI é atribuído. Ele é um casal, eu tenho seus casal. Ah, oi, pessoal. Bem-vindos à festa. A regra é não entrar de sapato, a não ser que vocês estejam sem meia, e aí, vamos lá, compra umas. Ah, não é o que vocês estejam bem? Não? Ah, não é o que vocês estejam bem? 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 Até aí, Josie! Vai, Josie! Vai, Josie! Ah! 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 Ah, filha dele! No cargo. Está tudo dominado, Capitã. Na verdade, enteiado. E finalmente denunciaram um tiroteio. Então a polícia está a caminho. Bom trabalho. O Fiske tem mais canteiros de obras pela cidade. Devem ser fachada também. Fique de olho aberto e reporte se vira alguma coisa suspeita. Tá. Ah tá, aqui ó. De outro chave. Vou colocar isso aqui. Vou colocar isso aqui. E vou colocar isso aqui. Pronto. Para achar todos os canteiros de obras do Fiske, eu tenho que recalibrar meu software de mapeamento para ser mais preciso. Usando um pós-processamento de mapeamento aprofundado em fotos de lugares populares, devem resolver. Opa, isso aqui vai ser legal. E eu já sei com o qual vou começar. E aí, eu já tenho medo. Oi, eu já tenho medo. E aí? Eu já tenho medo. De outro fãm não. De outro fãm não? De outro fãm não? De outro fãm não. Que maravilha, doutor. Nossa, eu amo essa cidade. Vou tirar uma foto. Ah, tá. Coloca assim. Coloca assim. Ah, tá. Pronto. Isso serve. O mapa vai ser recalibrado agora. Não mexo muito com fotografia desde que saí do Clarim. Tinha esquecido como é legal. Vou ver se acho outros locais importantes pra fotografar. Ah, é o senhor Lee. Alô? Peter, é o Martin Lee. Eu só queria te avisar que a festa da May deve atrasar um pouco. Baixo que o entregador do bolo ficou preso no trânsito. Ah, tá bom. Só me avise quando estiver pronto e eu passo aí. Ótimo. Até mais tarde. Bom, tem um tempo sobrando. Vamos ver o que tá rolando pela cidade. Beleza, então. Vamos me sentir. Beleza. Todas as unidades. Assalto reportado. Respondo. Dirija-se a Madison. Gente, gente! Apontar armas não é um bom jeito de tratar os clientes. Eu peguei um negócio, mas nem vejo como é que anda. Quero ver se é a habilidade aqui de puxar a arma. Ah, tá. Me dá. Me dá, me dá, me dá. Eu falei isso mesmo. Oi, desculpa por aquilo. O que eu tava dizendo? Ah, é? Que maravilha, doutor. Estamos de volta. Por hora, enquanto o nosso pequeno incidente não for descoberto pelo prefeito. Você estará no teste amanhã? Com certeza. Vai dar tudo certo. Vamos mudar o mundo, doutor. Por mim, não inicio mais nenhum incêndio. Até amanhã, Peter. Que tenhamos sucesso. Agora, eu achei que ele ia desviar igual o Matux. Matux, agora que vai dar essa missão aí, eu vou lá. E quando eu quiser ir ela? Oi, Sr. Lee. Oi, Peter. Estamos prontos pra festa. Quando quiser. Legal, tô correndo. Legal, tá bom. Legal, tá bom. Onde foi que eu pus a minha mala? Aqui. Vai chocar de roupa. Olha só. Fazer a missão da festa. Aí. Depois já. Caraca, eu estou pulando. Olha só o que a gente fez. O senhor ali deve estar na cozinha se preparando para a festa. Oi, Pete. Bom te ver. E aí, pessoal. Como está o jogo? Como você acha que está? Eu estou ganhando. Esse cara deve estar ficando sem você, Pete. Estou humilhando ele. Bom, o importante... Onde é se divertir? Eu me divirto muito acabando com ele. Nem sonhando, sua maluca. Quer jogar, Pete? É só um passar bem curto. Não. Isso é muito caro para mim. Divirtam-se aí. E aí, Peter. Tudo bem? Só dando uma passadinha. Oi, Martin. Desculpa o atraso. Chegou na hora certa. É só distrair ela enquanto a gente prepara tudo. Tá bom. Olha, minha tia favorita. Peter, que surpresa boa. Quer ajuda? Ah, sim, claro. Tem umas caixas pesadas, não? Não, não, não. Não, tipo, ainda não. Quer dizer, eu vinha... Eu só queria conversar. Tá bom. Tá bom. Peter. O que aconteceu? Quer dinheiro? Não, não. Quer dizer, meu aluguel tá atrasado, mas... Não, eu tô... Eu tô bem. Problemas com amor de novo? Que? Não, nada a ver. Queria que você e a Mary Jane se entendessem. Ela é ótima. Ela é, mas... Vocês teriam uns filhinhos lindos. Uau! Peter. O que foi? Vai, pode me falar. Nos últimos anos, você me ajudando na faculdade, trabalhando aqui, você sacrifica tanto e não pede nada. Eu só queria que houvesse mais gente como você. Ele tá certo. Há cinco anos, você chegou aqui, inspirada pela minha missão de ajudar o próximo. Agora é você que me inspira. Obrigado, Mi, por tudo. Há muitos anos de serviço. Obrigado por organizar tudo isso. Ah, queria ter feito mais. Bom, a May sempre diz que se você ajuda alguém... Ajuda todo mundo. Ah, bem que a May podia ir à prefeitura ensinar umas coisas pra eles. Ah, eu tenho que ir. Obrigado de novo pela festa e tudo. Foi muito legal. Mensagem da Yuri. Vou checar lá fora. Tenho que sair daqui antes que meus filhos te escutam. Posso remendar esses sapatos. Ainda duram um tempo. Gente, como o vídeo tá ficando longo, eu vou dar uma pausa aqui. Olha, como o vídeo tá ficando... Eu acho que tá ficando longo, sabe? Porque também tem edição. Né? Como tá ficando muito longo, a gente faz o seguinte. Eu gravo ali. Hoje... Deve ser... Quarta... Porque vocês sabem que eu tô gravando tudo no mesmo dia, né? Então, acho que amanhã deve ser quarta, né? Se começar... É, deve ser quarta. Então, nós ficamos na quarta. Eu acho. Se for hoje quarta, a gente... Será um dia aí, no... Amanhã. Amanhã, né? Eu acho. Então, falou, gente.